Isso aqui é uma muda de eucalipto com canudinho que é colocado na muda, ou seja, tem que pegar um estilete, tem que fazer o corte no canudinho e colocar na muda, fazendo isso de acordo com o senhor Ecuda aqui de Santa Catarina, isso vai evitar durante o crescimento do eucalipto a formiga de formar no eucalipto como praga, né? Então isso aí foi uma invenção dele e está dando muito certo, né senhor Ecuda? Então é isso aí, maravilha! Quando ele vai crescendo, ele vai engrossando e vai abrindo como ele está aberto o corte, ele vai saindo fora por si e não fica focado. E simplesmente o canudinho, ele sai e ele evita nos primeiros meses, vamos dizer, a formação do formigueiro, né? Isso. Maravilha aí, ó, é uma ideia que veio lá do além, né? E está dando muito certo, né? E aqui, ó, está dando certo que aqui, ó, olha a prova aí. Maravilha aí!